Bem, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho dos Jogos Olímpicos de Verão, de 52, oficialmente os Jogos da 15ª Olimpíada, que foram os Jogos Olímpicos realizados na cidade de Helsinki, capital da Finlândia, uma parte localizada no norte europeu. Pátria dos maiores atletas fundistas, acredito que pode ser considerado isso, o Kahn-Skollermainen e Pavonum, dois grandes atletas fundistas, dos anos 20 e 30, e além de serem atletas, também participaram do momento mais emocionante da abertura dos Jogos Olímpicos, foi a condução da tocha olímpica até a Sender Piron. Eles ali, já nos seus 50, 60 anos, participaram dessa inauguração. Ao todo foram 4.955 atletas, sendo 519 mulheres, um total de 69 países, um recorde até então, um total de 149 eventos e 23 modalidades. Helsinki foi escolhida a cidade-sede dos 15º Jogos Olímpicos na 41ª sessão do Comitê Olímpico Internacional, que foi realizada em Estocolmo, na Suécia, em junho de 1947. A candidatura superou Amsterdã e mais cinco cidades americanas, Chicago, Teutróides, Los Angeles, Minneapolis e Philadelphia. Foi o primeiríssimo lugar. Ela já havia sido escolhida antes, em 1940, mas a Segunda Guerra estava rolando, e mesmo que não tivesse nada a ver com eles, depois ainda veio a União Soviética e invadiram eles. Então, aí não teve como fazer nada. Curiosidades dessas Olimpíadas. A União Soviética participou pela primeira vez, foi a primeira edição com a União Soviética. Israel, um país que até então estava com 4 aninhos de vida, também ingressou. Houve algumas mudanças na competição equestre. Anteriormente, mulheres não eram permitidas. Passou a ser permitidas. E, além disso, elas poderiam fazê-lo ao lado dos homens, em provas mistas. Isso foi algo muito bom. No que se refere ao âmbito nacional, nós tivemos o brasileiro Adhemar da Silva, origem humilde, pai ferroviário, mãe empregada doméstica. Aos 19 anos, ele ingressou no atletismo no salto triplo, percebeu ali que tinha um dom, e foi se dedicando até conseguir ali uma classificação para as Olimpíadas de 1948, em que ele ficou em oitavo lugar. Mas, dois anos depois, ele já estava batendo com o recorde mundial. E aí, em 1951, ele rompeu esse recorde mundial. Isso já estava dando a indicar que, em 1952, o Silva era o predileto. Adhemar é o seu cara. Ele não perdeu tempo, não. Ele já, no primeiro salto, já marcou aí um novo recorde. E, depois, ao todo foram seis saltos. Dos quatro saltos, desses seis, ele bateu o recorde. O final foi 16 metros e 22. Ficando em primeiro lugar. Foi o mais longo. Ele não apenas bateu esse recorde, como manteve também essa dominância no jogo de 56 em Melbourne. Também tirando em primeiro lugar. Então, foi o primeiro brasileiro e foi o primeiro sul-americano que conseguiu, em edições sucessivas, manter a medalha de ouro. Teve outros brasileiros também. José Teles da Conceição, salto em altura, ficou em terceiro colocado. Tetsuo Okamoto, em 1500 metros livres, ficou em terceiro colocado. Mas foi o Adhemar que trouxe a orgulhosa de ouro para nós. Um outro fato interessante, não no âmbito nacional, mas internacional, foi a seleção de futebol húngara, que foi conhecida como a seleção de ouro na época. Aconteceu o fato que ela revolucionou o esporte, o esporte introduzindo a noção de que os jogadores poderiam manter múltiplas funções. Então, não ficava só naquele o cara é zagueiro, volante, atacante, não. O cara vai fazer de tudo. Foi pioneira nessa nova formação. Isso deu origem ao que hoje nós chamamos de futebol total. Mais uma coisa aí dessa Olimpíada de 52. Um atleta americano chamado Tomikono, que é descendência japonesa, vale a pena ser falado dele também, sofria de asma, muito pobre, foi preso no centro de detenção durante a Segunda Guerra nos Estados Unidos, porque descendência japonesa e os caras estavam prendendo todo mundo. Estava em guerra. Mas acabou que essa prisão na Califórnia, no deserto ali do Lago Tully, uma cidade na Califórnia, acabou tirando a asma dele. E lá no centro de detenção, junto com os outros, obviamente tinha que fazer alguma coisa, e ele acabou descobrindo o levantamento de peso. Se apaixonou, notou que tinha um dom nisso, também um homem persistente. Apesar de ter 1,67m, muito magrinho na época, mas persistiu, foi galgando, até participar primeiramente em 48, numa primeira competição, e se preparando para 52, ele surpreendeu todo mundo ficando com ouro, levantando 117,5kg na disciplina ranking, levantamento de peso. Ninguém esperava ele conseguir isso. Tão magrinho, o vídeo dele está no YouTube. Tome conta. Outras divindades das Olimpíadas, por assim dizer, temos o soviético Viktor Shukarin. Os caras já chegam na primeira Olimpíada ganhando ouro para todo lado. Ganhou 4 medalhas de ouro e 2 de prata na ginástica artística. Outra história brilhante, sobrevivente da Segunda Guerra, 4 anos no trabalho escravo, mal terminou a guerra e já voltou para o atletismo. E ainda ingressou na Universidade de Cultura Física de Leib, na Ucrânia. De fato, tão persistente quanto o Kono. Na Tchecoslováquia, tem o Emus Atopek, que é um atleta fundista. Ele iniciou a campanha em Helsinki com 10 mil metros, corrida de 10 mil metros, e desde o início ele assumiu a liderança. Um por um, os atletas foram desistindo porque ninguém conseguia acompanhar o ritmo do cara. O Zatopek terminou 100 metros à frente em comparação ao rival mais próximo. Ele quebrou o recorde olímpico nesse processo. Os atletas fundistas, Rene Kolemine e Pavo Nume, que ascenderam a tocha olímpica também. Era da classificação fundista. 3, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Também dos Estados Unidos, um outro atleta que vale a pena ser lembrado é o levantador de peso super pesado John Davis. John Davis permaneceu 14 anos disputando e não perdeu nenhuma disputa. Ficou ali firme, sendo considerado um dos melhores levantadores de peso. Começou aos 17 anos, seu primeiro título mundial, em 1938, e em Helsinki, ali já nos seus 31, ninguém esperava diferente. Tanto no levantamento de peso na parte arranco quanto arremesso, ele bateu o seu próprio recorde. A pontuação total de 460, no geral. Ficou com ouro, foi suficiente para quebrar o recorde olímpico da categoria, fez bonito, né? Não podia ser menos do que isso. Um cara que fica 14 anos invicto, não pode fazer outra coisa. Da União Soviética, as mulheres, as mulheres soviéticas, tem a Galina Zibina. A Galina Zibina teve uma vida muito difícil. A mãe e o irmão morreram de fome durante a Segunda Guerra. Ela sobreviveu famélica, magrinha, famélica, ninguém imaginava que um dia ela podia se tornar o que se tornou no esporte. Se dedicou ao esporte, deu foco, se tornando hábil em várias disciplinas. No campeonato europeu venceu o arremesso de peso, o lançamento de disco, dardo, que são títulos nacionais, dentro da União Soviética e no âmbito europeu. Mas foi em Helsinki que, como lançadora de tiro, pela primeira vez, ela ficou com uma imagem internacional. Temos aqui o recorde mundial em 1952 e 1956. no lançamento de peso. Outra soviética, Alexandra Chudina. Essa, talvez, uma das atletas mais versáteis do mundo, com certeza. Ela tinha um talento de padrão internacional em salto de altura, salto em distância, dardo, patinação de velocidade, pentáculo e vôlei. É realmente impressionante. Mas em Helsinki ela escolheu apenas três provas. Foi humilde. Escolheu salto em altura, salto em distância e dardo. São três coisas completamente diferentes. O primeiro que ela participou foi o salto em distância, que foi uma disputa acirrada contra a neozelandesa Ivete William. Ela liderou no início, mas a William deu um salto de 10 centímetros a mais que ela, que depois ela não conseguiu bater. Ela teve que se contentar com a prata, né? Fazer o quê? Tá bom, né? Acho que ela não ficou triste, não. O outro jogo foi o dardo. Ela quebrou o recorde olímpico no primeiro lançamento, mas conforme o jogo foi se desenrolando, ela acabou ficando pra trás. Na última, na penúltima tentativa, ela conseguiu uma pontuaçãozinha melhor e ficou ali em terceiro lugar. Mais uma vaga pro pódio. E no último ela fez o salto em altura, né? Com uma folga ali de 1,63m, o nível dela, ela conseguiu a medalha de bronze. Mais um pódio aí pra ela. São três eventos completamente diferentes, né? Ambos, todos eles tecnicamente muito exigentes e conseguiu três medalhas de forma notável. Tem, assim, gente, tem tanta coisa pra falar e o tempo é tão curto. Mas eu selecionei esses atletas aqui que eu achei, assim, que tem uma história mais marcante. eu também falo devagar, eu ficaria aqui meia hora falando só mais alguns atletas. Espero que tenham gostado dessa humilde apresentação com esses poucos atletas que eu comentei aqui. E é isso aí. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.